Depoimento do doutor Alexandre Gréu dos Magalhães, dada a palavra do Ministério Público. Boa tarde, Zor. Boa tarde. Doutor Alexandre, com relação a esses fatos, qual foi a sua participação nas investigações? Eu estava na Rocinha, quando foi entregue a fita, a gente estava em operação, acho que foi no segundo dia de ocupação, a parte da tarde, no Largo do Boiadeiro, o policial Fausto então me entregou a fita. Era a fita ou um CD? Era o CD, né? O CD, a gente fala aquele papelzinho de CD, esse foi o papelzinho que compra o CD, né? Sim, sim. Com a mídia, o CD, e a carta dentro, botei no bolso, calça operacional, e continuei minha operação normal. A mídia foi entregue ao senhor? Não, o policial Fausto. E ele disse que entregou? Nossa, acho que uma senhora, eu não via. Eu estava junto com ele, mas estava ali no Largo do Boiadeiro, muita motocicleta, movimento muito grande, e ele veio, me entregou, eu guardei, e a gente continuou então a operação até, acredito que seis horas, sei lá, escurecer, que a gente tinha uma determinação de pegar o maior número possível de motos, porque ao contrário do complexo do Alemão, onde tinha muita moto e veículo lá, não tinha tanto assim, e queriam que retirasse o máximo. Então a gente estava com uma cobrança muito grande em cima, então a gente trabalhou uns quatro dias, acredito, quatro, cinco dias, de forma intensa dentro da Rocinha. Tá, mas só foi ter ciência do conteúdo da mídia posteriormente, né? Dias depois. E aí, qual foi a audiência? Ah, eu vi que tinha alguma coisa ali, mas não conhecia ali alguns envolvidos, não tinha ciência de quem eram, não tinha ouvido falar também o Willian, não conhecia, né? Falava do Ney, mas aí eu mostrei aos policiais, houve uma reunião, acredito que foi feita a ocorrência, acho que uma semana depois, né? A gente esperou, o Márcio estava de férias, o período, a gente esperou que ele também visse, aí viram quem eram as pessoas e seguiu então a investigação. Foi colhido o termo de declaração meu dentro do procedimento. O senhor se recorda, o senhor chegou a colher o depoimento do Willian e do acusado Alexandre? Eu acho que sim, acho que colhido os dois. Você se recorda quantos depoimentos eles prestaram, qual era a linha de defesa deles, se é que eles apresentaram alguma? Eu já, de fato, se passou, né? Eu me recordo que eles apresentaram uma negativa no caso do Willian, o depoimento do Willian. Ele era bem diferente do depoimento do Alexandre, porque o Willian, logo que ele foi preso, foi colhido o termo de declaração, depois ele fez uma entrevista até que contrariava o conteúdo do termo de declaração. Então, no termo de declaração do Willian, acredito que ele fazia uma negação dos fatos em si. Ele negava, inclusive, ter estado com o comando Antônio Francisco. Inclusive, não sei se é de bom termo ou não, a mulher dele ligou para ele, quando ele estava prestando declaração, ele pediu desculpa, desculpa, desculpa para a mulher. E depois que eu não compareci na chefia de polícia, em que ele praticamente, eu não sei se também essa declaração dele para as televisões estão dentro dos autos, que ele contraria completamente o próprio termo de declaração dele para o Estado. E o réu Alexandre? O Alexandre também, ele vem e ele dá uma informação na época, acho que o termo do Alexandre, não sei se foi colhido pelo doutor Márcio Mendonça, e que, ou foi por mim no dia seguinte da prisão. Ele também já vem com uma outra versão diferente da do Willian. Não sei se recordar com a versão. Não me recordo muito bem qual é a versão dele, não. A mídia que foi entregue à polícia por uma senhora, essa mesma mídia que foi entregue, que foi encaminhada à perícia. Isso. Ou a polícia obteve uma cópia a partir da... e mandou uma... Não, a gente mandou a original e depois o próprio CCE parece que fez uma cópia. Vocês mandaram então a... Aí eu não sei, porque aí é mais com o doutor Márcio Alstanderdi, eu não acompanhei isso. Tá. Ok, sem mais perguntas. Então, ao que o senhor tem conhecimento, a mídia que foi enviada é a original, mas o senhor não tem certeza, é isso? É, porque eu não me recordo, mas foi... eu acredito que tenha sido a original. E aí depois, o próprio CCE, não sei se fez algum tipo de cópia, encaminhou o doutor Márcio Medonça, eu não me recordo. Tá. Pela defesa do primeiro acusado... Bota hoje, doutor. Tá. O senhor, na época, o senhor também com a delegacia? DRFA. DRFA. Era DRFA que estava, digamos assim, coordenando as ações lá na comunidade, como é que era isso? O doutor Márcio estava, se encontrava de férias, eu sou, claro, substituto. Eu até pensei, no primeiro dia da ocupação, é que não ia participar. Então, eu não fui de início. Chegou na volta da hora do almoço, acho que foi um dia de domingo, eu estou com a minha família, e aí o telefone começa. Todo mundo chefia, o próprio Márcio de férias, o que é que eu estava em casa. Aí eu fui, cheguei quase que duas horas da tarde, aí tomei uma explanação sobre por que eu não estava lá, e foi determinado que no dia seguinte, sete horas da manhã, eu e minhas equipes, então eu ficava responsável pela equipe da DRFA, que tinha um objetivo que era recuperar o maior número de motos e veículos que estavam na Rocinha e eram roubados, furtados, e a gente tinha, a gente tinha contato com a ordem pública, com a COPE, então a gente também retirava motocicletas irregulares, sem placa, a maioria sem placa, que estavam abandonadas dentro da Rocinha. Perfeito. Então, as investigações posteriores não foram conduzidas pelo senhor? Foi pelo delegado titular? Foi pelo delegado Alexandre Herdia. O Márcio, claro que sempre tem a participação de saber o que está acontecendo e determinar o que se faça, que, então, a determinação partiu também dele, que a investigação se desse, todo mundo concordou que os fatos ali eram relevantes, mas quem trabalhou o inquérito, quem relatou, inclusive, o relatório está ali, foi o delegado Alexandre Herdia. Eu peguei o termo declaração de algumas pessoas e também funcionei como testemunha. O doutor Alexandre Herdia era adjunto? Alexandre Herdia? Não, porque a DRFA é um delegado titular e três assistentes. Perfeito, entendi. Não tem pantomista, não tem delegada adjunta. Entendi. Voltando um pouquinho, o que o policial Fausto falou para o senhor em relação a como é que se deu essa entrega dessa mídia? Ele não falou nada, ele me entregou a mídia. Olha, me entregaram. Porque as pessoas dentro da Rocinha estavam colaborando bastante. Então, antes da fita, até porque o CD, então, a gente era mais um CD, não sabia se era, se era, entendeu? Muitas vezes a gente pega, é um negócio absurdo, é uma maluquice, a gente está acostumado com isso. O que interessava para a gente era a cobrança que a gente tinha. Então, o maior número de motos. Então, a gente estava no Largo do Boadeiro, já foi uma determinação da chefe de polícia que passou por lá com um secretário, enfim, e tinha muita moto ali e determinou que a gente fosse para lá. Ali naquele local, a gente também já teve até informação de uma pessoa, olha, na que tal lugar, essa pessoa foi diretamente para mim e determinado local tem muita moto roubada. Então, a gente partiu para lá e ficou a tarde inteira tirando moto na mão. E a gente no rebote não subia, então a gente tinha que pegar a moto na mão e descer com a moto, entendeu? Então, foi um trabalho braçal que a gente ficou fazendo ali durante esse período. Perfeito. Mas, depois disso, chegando a delegacia e depois que o senhor verificou a mídia, o senhor chegou a conversar com o policial Fausto? Ele lhe informou em que circunstâncias ele teria recebido isso? De quem? Não, logo depois, se informou que era uma senhora, uma mulher, ele mesmo não se recordava muito bem. Ele não se preocupou em identificá-la, pegar dados, nada assim, né? É impossível, porque a pessoa entregou a fita ali e aquela confusão, pegou uma informação, óbvio que aquela informação, se ela está passando dessa forma, muitas vezes quer ficar anônima, né? Entendi. Perfeito. E, só para fechar, o senhor chegou a ver as imagens Cheguei a ver as imagens. O senhor saberia identificar que armamento é aquele? Olha, para mim, era um fuzil, eu não sou especialista em armas, né? Era um fuzil AK-47, aí depois falaram que o próprio, a primeira vez que eu escutei foi a televisão, foi o Pimentel, falar que era um AK-74, alguma coisa assim, quer dizer, eu desconheço, porque eu também não sou especialista em arma, tá? Tá ok, são as perguntas. Pode virar, por favor, doutor, para ali, para dar a palavra ao defensor, lá de Campo Grande, por favor. Doutor, defensor de Campo Grande, o nome do senhor, por favor, desculpa. O nome do senhor, defensor. Pois não, doutora? É, o nome do senhor, por favor. Igor. Igor. Isso. É, doutor Igor, tem alguma pergunta para formular para o doutor testemunha? Não. 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 doutor Eduardo, posso dar a palavra, tem mais alguma pergunta? Tá. É, pela defesa dos demais acusados, não é? É, doutor, por causa da gravação. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde. na ocasião de diligência, quantos policiais estavam acompanhando o senhor ou quantos policiais estavam presentes? Aproximadamente. Valeu. Eu acredito de uns 15. Desses 15, quantos souberam da entrega da fita? Acredito que nenhum. Foi um fato um pouco isolado, o Fausto me deu a proceder, eu acordei, ninguém deu muita importância, cada um estava no trabalho de recolher moto, recolher, naquele local tinha muito, que era praticamente um lixão de moto, a gente pegando quadro, pegando, esperando o reboque da da ordem pública, para que botasse lá dentro, eu te falo, um trabalho que é braçal, cada um pegando uma moto, empurrando uma moto. Sim, apenas o nosso assunto, não é o assunto da moto, é apenas o assunto... É, mas era o que eu estava fazendo no momento. Quantos policiais estão... Olha só, acredito que só eu e o Fausto, porque ele pegou a fita, me entregou, e eu guardei no meu bolso, entendeu? Nós estávamos próximos que nós chegamos com um carro, ficamos no local, o grupo se dividia, ninguém ficava num local só. Imagina você cobrir uma favela inteira como a Rocinha, verificando o moto. Temos que pegar moto a moto, ver o número de chassi, cada um com o telefone para consultar essa placa dessa moto. Então, a gente com a cobrança de ter o maior número possível. Então, cada qual fazia o seu trabalho, tanto que quando o Fausto recebeu o Sereia, eu não vi. Entendeu? Cada um na sua atribuição e eu também estava olhando o chassi de moto. Quando o Fausto recebeu, ele disse ao senhor que recebeu de uma mulher? Disse que recebeu de uma mulher. O senhor viu a mulher? Não. Somente o Fausto, portanto, viu a mulher? Somente o Fausto viu a mulher. Deus saiba. O senhor conhece o delegado Maurício Demetrio? Conheço, trabalhei com ele. Quase dois anos. Sem dúvida, claro, todos conhecemos. E o delegado Maurício Demetrio, ele trabalha na, estava lotado na DRFA? Lotado na DRFA, ainda está. Ainda está lotado na DRFA? E fazia parte também da diligência? Não, ele não participou da Rocinha em nenhum momento. Mas eu pergunto se ele fez parte da diligência que culminou com a prisão do William. Ah, que culminou com a prisão do William e ele estava toda a DRFA. Os quatro delegados. O senhor esteve dentro da casa do William? Não, o que o o meu endereço era ligado ao Alexandre e aí nós procuramos o endereço sem encontrar, eu nem sei explicar agora qual era o endereço, não deram o endereço e eu fui. E não encontramos endereço nenhum. Aí, nisso, acho que o William foi perto do primeiro, aí me ligaram, corre para o palácio. É o que palácio? Palácio. É o palácio. Ele trabalha no palácio Guarabá, mas ninguém sabia. E eu fui para o palácio Guanabara. Fiquei lá, aí dei meu telefone lá para a segurança do palácio, ele não chegou, não chegou, não chegou, nós íamos prendê-lo lá no palácio. Aí, fui para a DRFA. Continuou o dia, acho que ele se apresentou um dia, um dia depois, ele se apresentou na DRFA. Só que eu não estava mais na DRFA. No dia seguinte, que foi sábado, aí eu fiquei o dia inteiro, não sei se ele pegou termo comigo, com esse fumaço, eu não me recordo agora. É comum, procedimento comum da polícia receber documentos e não identificar as pessoas? É comum, até porque existe o disco de denúncia. Se uma pessoa não quer se identificar e tem uma documentação capaz de, que ali, eu estabeleça a prática de um crime, a autoria de um crime, eu vou investigar a partir dali a autenticidade daquelas informações. Qualquer um pode entregar qualquer tipo de informação à polícia. Inclusive, existe um órgão que funciona muito bem, que é o disco de denúncia. Quem assistiu as imagens? Olha, todos da DRFA assistiram a imagem. Entendeu? Eu primeiramente, o Fausto, e depois a gente passou para todo o grupo que viu ali que tinha algo de importante. Foi passado por Márcio Mendonça e ele determinou, então, que fosse realizado e que foi. Quem identificou as pessoas que apareciam nas imagens? Olha, quem trabalhou ali foi os policiais, foi o Márcio Duarte e o Gustavo. Entendeu? É claro que eu, eu, sinceramente, eu não conhecia nenhum deles. Sim. E só sabe como foi feita essa identificação? A identificação foi feita da mesma forma que todos os procedimentos. Foi identificado a partir de... Tinha até, acho que, se eu não me engano, nomes na própria carta, foi visto até em tela, acho que dito na internet, é o sistema de segurança, Infoseg, entre outros. em seguida, foi feita alguma diligência para o policial para confirmar se aquelas imagens... A gente fez diligência no local, a gente foi ao local e aí a gente queria saber se o local existia ou não. A gente foi na Rocinha e ficamos procurando e primeiro o local que a gente foi foi logo onde estava, mas aí depois a gente foi em outros locais para ver se tinha outras quadras, de repente tem várias quadras pintadas iguais, coisa parecida, mas aí a gente viu que a quadra onde foi feito aquela negociação a gente encontrou. Então a única diligência foi a ida ao local? Minha, minha única diligência foi a ida ao local, é claro que você teve, a gente procurou trazer para o inquérito o quadro a quadro, além de a gente mandar o CD a gravação para o ICCE, a gente fez dentro do procedimento quadro a quadro que estava se passando, era a única coisa a ser feita para este inquérito. A arma que aparece nas imagens foi apreendida? Não, não acredito que tenha sido apreendida, pode ter sido apreendida porque a ocupação, a Polícia Militar apreendeu várias armas, entendeu? Uma dessas pode ter sido essa arma. Eu, o que eu vi ali para mim era um AK, disseram que era um AK de 74, por que o William de Oliveira e o Alexandre Leopoldino não foram intimados para prestar esclarecimento sobre as imagens? Foi pedida a prisão deles, conseguida pela Justiça. William de Oliveira e o Alexandre foram indiciados pelos crimes de associação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No entanto, a autoridade policial representou pela prisão temporária com fundamento no crime de tráfico de drogas. Por que essa... aí quem pode lhe falar quem conduziu o inquérito policial que não fui eu. Alexandre Redil. Alexandre Redil. Obrigado. Sem mais perguntas. Encerrado o depoimento do doutor Alexandre Guedes. do doutor Alexandre Guedes. O que é um... do doutor Alexandre Guedes. O que é um... do doutor Alexandre Guedes. Obrigado.